Vieram me trazer uma concha Vieram me trazer uma concha Lá dentro canto do mar de mapa Meu coração se enche d'água Com os peixinhos de sombra e prata Lá dentro canto do mar de mapa Meu coração se enche d'água Com os peixinhos de sombra e prata Vieram me trazer uma concha Vieram me trazer uma concha Me é traído na caracola Dentro lá é catá-o-mar de mapa Meu coração cheveu de água com peses de sombra e plata Dentro da ilícata um mar de mapa Meu coração cheveu de água com peses de sombra e plata Me han traído na caracola 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 Arriba! Conça, conça, caracola, conça! Conça, caracola, conça!